Vai morrer, vai morrer, vai morrer Tá aqui o cara que curte comparações E com certeza cê compara e consegue suas atrações Vai vendo que o bagulho é louco Aqui no frio eu te comparo a tudo chapa Só não compara o MC então Vai vendo o bagulho que é foda moleque cê vai voltar de ré Até porque MC você não é Então vai vendo o bagulho que é louco moleque Aqui na improvisação em MC você não tá nem no padrão Nem no padrão mas eu faço o meu funcionamento Cê tá ligado, eu colo no estabelecimento Eu mostro aqui o meu enriquecimento Enquanto você vai vendo o seu frustramento Porque esse cara acha que é o gangsta Mas como é um beat cê não passa de um angsta Moleque, entende o que eu faço Você quer ser eu, mas felizmente cê não passa de um cabaço Cala a boca bagulho que é louco moleque sem envergonha Sem ideia, não quero ser você porque seu lugar é na plateia Então fica suave, eu quero ser gangsta Mas você que brilha 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 achando popstar Achando popstar, mas você é um vacilão Meu lugar é na plateia, aplaude em algum irmão Que represente a cena, aqui eu sou problema Infelizmente cê só tem um peso no sistema Eu sou peso no sistema, cê não dura nenhum round Então vai lá, bu, aproveita e me aplaude Porque parceiro cê tá precisando Infelizmente cê subiu no ringue, mas logo vou tá chidando Eu comecei Acabou Eu comecei Cê tá ligado moleque, eu não falo grego É caro voa, tal de palhaço que perdeu o emprego Fusão, aqui você vai ser descartado Verso arruinado, vai sair decapitado O Terminogo começa segundo round Violentamente DJ Vamos É energia caralho Vamos, vamos pra cima todo mundo Vai, 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 vai E vai morrer 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 Porque você não tem a proposta Sumiu os três bens e botou a mesma bosta Achei que você ia treinar Aqui para reinar Mas infelizmente seu nível vai declinar Nesse momento Veja meu argumento Enquanto eu vou causando aqui parceiro O seu padecimento Porque você vai ficar no chão preso igual cimento Você nunca representou o movimento Representei sim porque é previsível Eu sumi os três bens Caralho, nem assim cê chegou no meu nível Caralho, foda, sangue, bomba No café da moleque que eu chego direto Aqui nessa primosação Tá ligado? Bagulho eu sou sagaz Pro cê ser melhor que eu Eu tenho que sumir Não vou dar nunca mais Quem sabe é assim Cê me passa Cê ultrapassa Infelizmente eu sou palhaço Os versos não tem graça Os versos não tem graça Vai na fita Eu prospero Pra alcançar seu nível É só eu ir abaixo do zero Aí eu vou chegar Cê vai vendo que eu sou incrível Seu verso não é digno de ser plausível Então abaixa Cê tá ligado? Cê só finge Vai pra estacar zero Porque vem de baixo Não me atinge Então fica suave Cê passa sufoco Eu sou palhaço Então hoje o seu circo Pega fogo Oh, 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 oh Cê tá ligado Pode ser o que Você vai se redimir O de baixo não te atinge Do outro vai atingir Tô na sua frente aqui E não pisa no meu fio Porque seu sangue vai escorrer lá No meio fio Tá ligado o bagulho que é louco Que eu chamo aqui só pra constar O que vem do outro me atinge Primeiro cê tem que tá lá Então não fora essas fitas Seu vacilão Só que cê não vai tá no topo Nem com grime Com gordão Terceiro 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 E aí Beleza Você e teu terceiro Certo? Todo mundo grita terceiro Sabe que o lar Tá aqui e outro lar E fora do Rick, conexão Mas rolou o terceiro por vocês Jurados em 3, 2, 1 Dá um curto Terceiro 2 a 0 3 a 0, terceiro round Firmeza Eita cuzão É o terceiro round, é o terceiro round É o terceiro round Quem começa É o Jona Voz Quem quer que seja violento, sangrento Grita o seu crânio Viva! O que é ser skatista E nem com grab e com gordão Você tem classe na pista Vai vê-lo, vou te falar o bagulho E com certeza parça Você não rima, você só faz barulho Barulho que impromete nessa batalha E com certeza eu vou te cortando Cortando igual na vaga Desenhando minha vitória nessa trajetória O meu rap é classe na pista O seu é só de história Para de chapar aqui, você não vai argumentar Você tá ligado porque você vai falhar Falou pra mim gordão Porque você é um cabaço Assim como ele está no peso Eu construo o meu espaço nessa cena Porque eu sou problema Você tá ligado parça de você Aqui eu não vou ter pena Porque fala dos caras Você não tem a essência Você fala dos caras Porque você não é referência Cala a boca O verso é muita treta Cala a boca O verso é muita treta Você não tem que conhecer o espaço Tem que construir uma letra E nem isso você faz Olha só meu parceiro Eu não sou referência Nem você é o guerreiro Vem guerreiro Mas aqui você tá chapando Escrevo vale a treta Eu tô trampando e você tá me criticando Então para aqui de chapar Quando você lançar um som Quem sabe você pode dialogar Dialogar parceiro eu sigo improvisando Eu tô trampando pra caralho Nem critica se critica Você tá me escutando Eu tô ligado mano Você é só repúdio Eu tô trampando pra caralho Você me aplaude no estúdio Tá ligado mano Que aqui você dá um sumiço Eu tô trampando Você tá falando Preciso de um fone de ouvido Que eu sei que é viaceira Você tá de brincadeira Se for rimar aprende Faz de primeira Vocês ouviram Vocês ajudam a decidir Pela ordem de quem terminou Barulho para o Gu Barulho para o Jô 1 a 0 Gu Jurados em 3, 2, 1 Bom 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 Boa Boa